Eu vou mostrar aqui nesse vídeo como que o aluno deve fazer. Depois que ele responde o questionário da presença, e a atividade permanece como pendente para ele, e o professor também não recebe essa devolutiva se o aluno respondeu ou não. Então, ele precisa retornar na atividade e marcar ela como concluída. Então, eu vou pegar aqui uma disciplina e vou achar a atividade que foi postada hoje. Vou abrir a atividade obrigatória que contará como registro de presença e vou responder a essa atividade. E vou enviar a resposta. Quando aparece aqui, que não significa que o aluno já respondeu esse questionário, ele não precisa responder novamente, a sua resposta já foi computada. Mas o que acontece quando ele retorna para a atividade? Observem que a atividade é uma coisa que não tivesse sido respondida. Então, o aluno precisa puxar essa abinha aqui para cima. E aqui onde aparece marcar como concluído, ele precisa clicar, marcar como concluído novamente. Ok, agora essa atividade vai ficar como entregue, tanto para o aluno como para o professor. Então, o professor também vai ter esse retorno. Se o aluno não fizer isso, essa atividade vai continuar para ele como atribuída. Então, o professor também vai ter esse retorno. O professor também vai ter esse retorno.